Oi turma, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui com mais um aulão de resoluções. Essa questão hoje eu tirei do livro de vocês, tá? Pode passar aí, Val, por favor. Ela está no capítulo 21, página 657, a questão 18. Em uma análise química foram determinadas algumas propriedades das substâncias orgânicas abaixo representadas. Então eu tenho aqui um hidrocarboneto, cadeia aberta, sem ramificação. Aqui eu tenho outro hidrocarboneto, uma cadeia carbônica menor e ramificada. E o composto 3 aí é um álcool, tá bom? Aqui o grupo hidroxila caracterizando esse composto como um álcool. Então vamos analisar as nossas alternativas agora, tá? Considerando as representações estruturais dessas substâncias, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta. Letra A. Todas apresentam interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. Já por aí, já pode considerar a questão errada, tá? Porque somente o composto 3 vai apresentar ligação do tipo ligação de hidrogênio, tá bom? Todo hidrocarboneto, gente, é de polo induzido, porque carbono e hidrogênio tem uma baixa diferença de eletronegatividade. Então pronto, letra A está errada. Letra B. As interações que ocorrem entre as moléculas 1 e 2 são do tipo ligação de hidrogênio. Não, não é. Isso só reforça a letra A, né? Composto 1 e 2 são hidrocarbonetos, então, portanto, fazem ligação de polo induzido. Letra C. A ordem crescente das temperaturas de ebulição para as substâncias é 2, 1 e 3. Então olha só, o composto 3 é o que tem maior temperatura de ebulição? Sim, é o que tem maior temperatura de ebulição porque ele é um álcool e faz ligação de hidrogênio. O composto 1 é um hidrocarboneto que tem uma fórmula molecular maior, então, portanto, uma massa molecular maior. Então ele vai ter o quê? Uma temperatura de ebulição maior do que o composto 2, tá? E o 2 aqui é também um hidrocarboneto ramificado, mas ele tem uma fórmula molecular menor, tá? O que eu estou referindo a fórmula molecular, gente? A quantidade de carbonos e hidrogênios, tá bom? Tem menos carbonos e hidrogênios no composto 2 do que no composto 3. Então, portanto, essa aqui é a ordem correta, né, crescente, maior, né, para o menor, tá? Do menor para o maior, perdão, aqui conforme ele coloca. Então a letra C é a nossa alternativa correta, tá? Só para finalizar, as substâncias 1 e 2 são polares? Não, elas são apolares, tá? Elas não têm polos, não têm diferença de eletronegatividade, então, portanto, não têm polos negativos aí nessa alternativa, nesses dois compostos. Letra E, a substância 2 apresenta cadeia carbônica ramificada e, assim, suas temperaturas de fusão e ebulição são mais altas quando comparadas à substância 1. Bom, ela tem uma cadeia ramificada, só que a sua temperatura de ebulição e de fusão ela é menor do que a do composto 1, justamente porque o composto 1 tem uma massa molar bem maior. Então é isso, turma, espero ter ajudado vocês, bons estudos e até a nossa próxima resolução de exercícios.